E eu falo muito, então a pessoa às vezes vem tipo João, eu gosto de você, eu falo Ah, que não sei o que ficou, a hora se conversar com a pessoa, não sei quem que é Sou essa pessoa, assim E aí eu, é muito doido Porque tipo, sei lá, você sai na rua As pessoas sabem quem é você, sabe Isso é muito louco, né Ainda mais a edição que você participou Você participou de uma das edições mais Caóticas Caóticas, vai Não tem uma palavra melhor Teve de tudo ali Teve recorde de rejeição, teve tipo recorde de quem ganhou Teve tudo Tudo, tudo, absurdo Como é que foi viver isso também, né Foi doideira, amiga Tipo assim Porque o Big Brother te coloca em situações Que são situações que nem sempre na sua vida Você vai viver Então tipo assim, você tá lá na sua casa Que é a sua casa, tá Você tá na sua casa, não sei o que, com um desconhecido E aí você tem que votar na pessoa Você tem que votar a pessoa com uma fantasia Pra ela ficar sofrendo no calor Você tem que O programa te coloca em situações Pra isso, né Pra gerar esse embate Essa treta e tal Nem sempre, não sei se é só por treta Sabe Mas tem de treta Tem pra gerar aliança Pra fortalecer alianças Pra fortalecer laços Que é a história das comidas Exato Que daí Meu, você fica vendo a galera comer bem do seu lado Exato E aquela galera foi escolhida pelo líder Ou seja, você não é escolhido Então E você vai se foder aqui Então por exemplo, tem um negócio que é Você Você tem que No jogo da discórdia Tem que dar a plaquinha Quem é o falso E quem é o seu maior aliado Então o que você faz? Você gera treta com o falso Mas você também fortalece a sua aliança Com o maior aliado Entendeu? Então eu acho que é esse jogo de emoções mesmo Assim, se você não tá bem com as suas emoções Com a cabeça Você vai ficar maluco mesmo É E eu acho que tem uma coisa do programa também Que é muito difícil Que é na vida Você não gostou de uma pessoa Cara, você não convive mais com ela Acabou É, pronto Agora ali no BBB Você não gostou de uma pessoa Você tem que dormir Vai viver alguns meses com ela No mesmo quarto às vezes Tem que curtir festa com ela E tem que fazer tudo com ela Você vai dormir com ela na maioria das vezes Brother Eu acho que É esse Isso O lance da comida Que eu acho que eu também A comida é foda Por um lado Tipo assim Meu, mas é que não tem Tempero na comida Tem sal e alho Tá bom, né? Dá um arroz bom Mas a Thelma me disse Que no Dela Teve uma Uma semana Que eles deram isso aqui Assim de sal E daí a comida Já era ruim Já era tipo Moela, sei lá Fígado E sem sal E sem sal Nossa, os da Thelmia Abacalharam E a xepa A xepa do 20 Que foi que o Thelmia ganhou Era do lado de fora da casa E aí tem um outro babado Que é o seguinte A casa às vezes ela fecha Pra manutenção Do lado de fora O que é a manutenção? Nem sempre é uma manutenção Mas é pra fazer festa Pra montar prova Pra montar cenografia De ação De marca e tal Então a casa fecha Então tipo Se é uma festa Começa nove horas da noite Não, dez e meia Que é a hora do programa Começa a festa A casa fecha Pra começarem a montar Tipo umas seis Então das seis Às dez e meia Sem comer Então teoricamente Ela ficou das seis Até as dez e meia Sem comer Porque tipo A comida tava do lado de fora Porque a xepa Era do lado de fora Na minha edição A xepa era dentro da casa Era xepa e o vi Porque é a mesma coisa Dessa edição Do 22 Então teve essa É, e eles foram mudando Porque também a O quarto do líder Era lá E daí por causa Dessas coisas todas Eles já colocaram O quarto do líder dentro também Teve liderança na minha edição Que a galera nem aproveitou Muito o quarto Porque toda hora Tinha que ir pra casa Então o quarto Tá dentro da casa É mais legal Eu queria Mas era mais bonitinho O quarto fora Eu também achava Com aquela janelinha Aquele negocinho Parecendo Tinha uma entrada Por dentro É normal Tinha uma entrada Por dentro Mas deixava o quarto Lá fora, né Ele era mais bonitinho Boninho, eu me contrata Pra fazer arquitetura Do próximo Vamos desenhar Essa casa Você acha que superou As expectativas A sua entrada no BBB? Tipo, você fez O que você queria fazer? Fiz o que eu queria fazer Me comportei Como me comporto Na minha vida, assim Tem algum arrependimento? Não Arrependimento, assim É, do que você Puts, ai, não fiz isso Ou deveria ter feito aquilo Não, não tenho não Não tenho não Nenhum, nenhum, nenhum Gente Nenhum, nenhum, nenhum Mesmo, assim Ai, que bom Porque Ah, eu Eu entrei no programa E falei Eu vou viver A minha experiência Gostar de quem eu gostar Não gostar de quem Eu tenho direito De não gostar Porque você tem direito De não gostar das pessoas Você tem direito De não gostar de mim Tá tudo certo, entendeu? Só não vem falar Palaçada comigo, tá? Tipo assim Se você não gostou Fica quietinho De boa Tipo Se você não gostou de mim Fica na tua Tá tudo ok Normal Que eu fico na minha Entendeu? E é isso que é foda, assim Porque as vezes as pessoas Não gostam de você E vão, tipo Não gostam de você Tipo, eu não preciso saber Sim E pra que que vai fazer isso, né? Eu não preciso saber É só pra deixar a pessoa desconfortável É E aí, tipo Arrependimento, assim Do que eu fiz Do que eu poderia ter feito Eu não tenho, não, assim Porque Ai, que bom Até porque mesmo se eu tivesse O que eu ia fazer? Tipo assim O que você faz com arrependimento? Você só fica cozinhando isso na sua cabeça Não tem como eu voltar Não tem como eu pegar um negocinho Clicar, voltar no tempo E fazer o que as pessoas esperavam que eu fizesse Porque tem muito isso Eu tenho uma coisa Que eu me propus a fazer E tem o que as pessoas esperavam que eu fizesse Agora, se eu não superi as expectativas dessas pessoas O problema não é meu Sim, exato Tipo assim É de quem criou a expectativa Então Exatamente Tô suave, sabe? E quando você chegou na casa E você viu Aquele elenco, assim Aquelas pessoas todas Que que Qual foi o Meu, cara O Conká Camila, né? A Camila de Lucas Incrível É Você já conhecia ela antes, né? O trabalho dela de antes Conheci todos os camarades Todos? Todos E daí como é que foi? Esse é seu problema pra mim também Porque você não ia conhecer todos Não, eu conhecia todos Na minha edição eu conhecia todos Eu não ia conhecer todos Você ia conhecer? Eu tô tentando lembrar de todos Da edição do João A minha edição eu consigo te falar Você quer que eu fale? Ah não, da edição do João Foi uma das que mais teve gente conhecida mesmo Tinha a Camila É Lucas Nego Di Projota Carol Poca Rodolfo Carla Dias Fiuk Vitube Eu não conheceria o Nego Di Eu só não conheceria o Rodolfo Nem ele também Não conheceria O resto eu conheceria todo mundo Eu sabia quem era todo mundo Assim Todo mundo Quando eu entrei Nessa edição também E eu lembro de uma cena engraçada Que o Caio É Da minha edição Ele A gente chegou Ele falou assim Ô João Você é pipoca ou camarote? Ah Aí eu falei Caio, eu sou camarote? Eu fiz uma alhação? Ah Falei, sério Tipo, eu sou camarote? Eu fiz uma alhação? Aí ele Sabia que eu te conhecia de algum lugar E aí eu fiquei tipo Uns Ah, dois dias não Vai, exagerei Mas eu fiquei uma Uma tarde inteira Falando pra ele da malhação Falando pra ele da malhação O meu papel Que eu não sei o que Isso foi no primeiro Sei lá, no segundo dia de programa E ele compra, né? E ele comprou Aí a gente tava numa roda No final do dia Ele falou comigo isso Na hora do almoço Aí sei lá Umas cinco horas da tarde Né, pelo sol Ele falou assim Igual o João Que fez uma alhação E todo mundo Quem fez uma alhação? O quê? Gente, que genial E eu queria muito Que alguém fizesse isso Sabe? Tipo, alguém entrasse Não, e ficar assustado Um pipoca Entrasse no programa E ficar assustentando Que ele é camarote Nossa, achei muito genial Eu queria ter feito isso Com ele Mas não rolou O Caio fazia várias dessas, né? Teve também Ele disse Nossa, você é meu maior ídolo Tal, não sei o que Eu falei que eu queria A sua música Quando aparecer Aí corta Ele fala Nossa, eu sou muito fã De Jorge Matheus Tipo, assim Falou outro nome Tipo, completamente aleatório Assim, que não tinha nada a ver E o cara é muito genial Isso Que é edição perfeita A edição Olha Teve de tudo Meu bebê Tchau 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 Tchau